A faixa etária das crianças vai ser o tempo de cada aula, o tempo de cada aula vai começar. Boa, vocês sabem das comparações? A faixa etária vai ser nos nove, em partir dos nove. No mínimo nove. Aqui na parte de iniciação, a gente vai pegar sempre cada dia. No mínimo nove. Isso não é o que o próprio Marco diz.